Então o que que acontece? Quando você não fica desesperado pra vender, quando você não fica desesperado pra vender, você fecha. Sabe por quê? Porque você tem uma coisa de desprendimento, do tipo, eu não preciso de você pra eu viver, sabe, com o seu cliente. Você que precisa de mim, eu tenho um conhecimento que pode fazer você faturar mais. Então é você que precisa de mim, não sou eu que preciso de você. Então você tem que analisar qual é o problema específico do cliente. Quando você analisa o problema específico e você vê a dor que ele sente, sei lá, vamos supor que seja porque ele posta uma vez por semana. Então ele não consegue ter uma periodicidade de conteúdo, vamos supor. E aí, o que que você vai fazer? Você vai abordar ele? Quando você for abordar ele, você vai falar, ah, tal, começa a conversa, eu já passei até script em algumas lives aqui. Essa live não tem o objetivo de script. E aí você vai começar a passar o script de prospecção com ele e vai falar pra ele, vai bater nessa dor. Você vai virar e vai falar bem assim, eu percebi que você posta pouco na rede social. Por quê? É alguma estratégia? Meu irmão, você já vai dar um tiro no coração. Pum! O cara vai virar e vai falar bem assim, não, cara, eu posto pouco porque eu não tenho tempo pra poder fazer. Você quer mais uma bola do que essa? É a mesma coisa dele pegar aqui, ó, no vôlei, ó, uma manchete pra você só cortar. É simples, sacou? É muito simples. Na hora que ele manda, na hora que ele manda essa pra você, você vai lá e fala, ah, meu amigo, agora eu peguei. E aí você fecha. Sabe por que você vai fechar? Você vai falar bem assim, pois é, cara. Você sabia que a maioria das empresas que mais vendem no Instagram são aquelas que postam diariamente? Você não tem tempo de cuidar da sua rede social, não? Você já pensou em contratar alguém pra cuidar pra você? Ah, cara, mas é muito caro. Muito caro? Como assim? Quanto você acha que é? Já manda pra ele. Ele vai virar e vai falar bem assim, pô, eu acho que é uns mil reais. Você fala, ué, esses mil reais não dá pra você pagar? Não, não dá, não é muito caro. Quanto você acha que deve investir? Aí o cara vai falar, pô, só pagaria se fosse uns 500 reais. Pronto, irmão, você já tem um pack de 500 reais. Oferece o pack pra ele. Você fala bem assim, irmão, o negócio é que você tem que fazer de algum jeito. Eu tenho alguns produtos aqui na Mistêira, um deles é o pack, e funciona assim, 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 assado. Entendeu? Dependendo da camaradagem, olha só o que eu vou falar ainda, dependendo da camaradagem que você tem com essa pessoa, que você vai vender, se você quiser dar um bônus pra usar a descassez e fazer ele fechar na hora, tipo assim, ó, eu tenho esse produto, que é o pack de conteúdo, eu cobro 500 reais. Se você fechar agora, eu te dou um bônus, eu te dou toda a programação desses posts. Você não vai precisar nem fazer o post. Eu faço o post, você aprova, e eu agendo tudo pra você, eles vão sair na sua rede social no automático. Olha que delícia esse produto pra se vender. Meu irmão, é louco. E isso aqui eu tô dando só ideia de o que vocês têm que vender, porque na verdade eu quero dar um plano pra vocês. Então vamos lá, você vai ter aí, primeiramente, que pra faturar uma grana boa, você vai ter que pensar em social media como um negócio, certo? Como assim, Valter, pensar em social media como um negócio? Você vai ter que desenvolver a sua esteira de produtos, você vai ter que ter produtos de entrada, produtos meio e produtos fim de funil, produtos mais caros. Então vamos lá, só pra você ter uma noção de um produto de entrada, Você sabia que você pode cobrar 100 reais em uma caixinha de pergunta animada? 100 reais em uma caixinha de pergunta animada? Nossa, Valter, é mesmo? Sim. E você pode fazer essa caixinha de pergunta no Canva, no Photoshop, no After, no Track, pra onde você quiser. Onde você achar que ela fica melhor. Onde você achar que ela fica melhor. E aí você faz uma caixinha de pergunta animada, você pode vender aí por 100 reais, velho. Olha que loucura, isso é um produto de entrada. E aí você tem um produto meio. Você pode fazer análise de Instagram, cobrar 350 a 500 reais. Aí você já tem os produtos mais caros, que é o pack de conteúdo que vai até mil reais. Aí depois você tem os serviços personalizados, né? Que são ali gestão, que já varia. E gestão você cobra 1.500, 2.000 reais. E o serviço de ticket out, você pode dar mentoria pra empreendedores. Você pode dar mentoria pra outros profissionais que estão começando agora. Olha a infinidade de coisas que você pode fazer. E eu recebo esse tipo de mensagem o tempo inteiro. Por que eu não te conheci antes, Valter? Bom, aí beleza, Valter, montei um negócio, tenho toda a minha esteira de produtos, aquela coisa toda. Agora vamos pra meta. A gente tem que ter uma meta, pô. Pra você faturar isso daí que eu tô te falando. Então o que você precisa fazer? Você precisa estabelecer uma meta. Qual é a sua meta diária de venda? Quantos cartões? O que você tem que vender? Quanto você tem que faturar por dia? Qual prospecção você tá fazendo? Quanto você precisa vender por semana? Valter, preciso faturar por semana, cara? Mil reais, velho. Eu tenho que faturar mil reais por semana. Irmão, acorda, vai fazer acontecer. O que você tem que vender pra faturar mil reais em uma semana? E o que você precisa vender pra faturar X valor no mês, que seja 10 mil reais? Que seja 10 mil reais. O que você tem que vender pra faturar 10 mil reais? E vai atrás, pô, vai fechar. O que vocês têm que entender? Que existem essas metas e tem que estabelecer essas metas. O Jorge me perguntou quantas contas uma pessoa consegue atender? Gestão, você atende uma 5. Mas venda de produto, você pode vender muito. Um cartão interativo mesmo. Quanto tempo você leva pra fazer? 30 minutos, velho. Sendo muito sincero, 30 minutos você faz um cartão interativo. E um cartão interativo é 100 reais, pô. É rápido e escalável. É isso que eu tô te falando. Então, quanto mais você vende, mais você vai ganhar. É normal. Quanto mais você oferecer, mais você conseguir fechar com o cliente, mais você vai conseguir ganhar uma grana. Então, você precisa construir essa meta. E aí, você constrói essa meta de quanto você tem que vender em cada um dos dias, por semana, mensalmente. Quanto você tem que vender. Aí, você entendendo quanto você tem que vender, tá ótimo, velho. A sua meta foi batida. Você chegou longe. Essa é a visão, tá? E aí, você tem duas formas de prospectar esses clientes. Como que eu faço, Valter, pra poder fazer esses clientes virem até mim? Existem duas formas tradicionais, tá? Que é a prospecção ativa, que é quando você vai até o cliente. E tem a prospecção passiva, que é quando o cliente vem até você. Tá? Qual que é a prospe... Como que funciona a prospecção ativa? Como funciona a prospecção ativa? A prospecção ativa, ela é mais quando você vai atrás do cliente. Então, você liga em negócios locais. Você pode, sei lá... Eu já fiz uma live, inclusive, essa semana passada, sobre prospecção. Depois, vocês procuram aí e assistem, que eu mostro algumas ferramentas que vão fazer vocês encontrarem números de forma automática. E aí, você começa a fazer essa prospecção. Uma das formas é ligando, tá? Outras formas é você extrair leads lá do Google Maps, de empresas locais. Extrair leads do LinkedIn, enviar mensagem no Instagram ou WhatsApp das pessoas. Então, essas são as formas de prospecção ativa. Já a prospecção passiva, você vai ter que começar a criar mais conteúdo, oferecer mais o seu serviço nas redes sociais, fazer anúncios diretos para o seu WhatsApp. Você cria lá o anúncio e deixa a galera te chamar no WhatsApp e gerar conteúdo dentro dos grupos de Facebook e deixar o pessoal te procurar. Então, você tem essas formas de prospecção. Você pode aplicar essas formas de prospecção. Eu estou ensinando vocês agora a construírem um negócio, tá? A construírem um negócio. E quais são as características de um negócio, Valtem? Primeira característica, tem vários produtos. Tem que ter vários produtos. Segunda característica, tem equipe, tem parceria, demanda para outras pessoas, delega função, tem mais gente trabalhando no circuito, tá? Tem mais gente trabalhando no circuito. Tem metas. Precisa cumprir essas metas. Então, essas são as características de um negócio. Então, se você está afim de ser social mídia, você tem que parar de ficar enxergando social mídia, só com uma coisinha aqui, outra ali. Você tem que começar a olhar com uma possibilidade de ter um negócio. Você já parou para enxergar a grande oportunidade que tem aqui na sua cara, na sua frente, todo dia esse maluco aqui fazendo live, te falando, te falando, te falando, e você, às vezes, sem nem dar moral. Mas pare e presta atenção. Você já reparou a oportunidade gigante que tem aqui na sua frente de você montar um negócio para atender várias e várias empresas, onde você, atendendo essas empresas, você consegue fazer uma grana muito alta mensalmente. E você não precisa ter estoque. Você não precisa ter um local físico. Gente, eu tenho empresa de social mídia, eu gerencio tudo aqui do meu escritório, da minha casa. Da minha casa. Eu não preciso sair de casa. Então, existe uma oportunidade gigante na sua frente. Isso, talvez, seja o princípio do metaverso. Quem um dia, imagina só, se no passado, se no passado, alguém ia chegar para mim, sei lá, cinco anos atrás, vamos colocar cinco, sete anos atrás, alguém ia chegar para mim e falar assim, Volte, você sabia, mano, que no futuro, você vai ter uma empresa que você vai administrar da sua casa, uma empresa que fatura mais de seis dígitos por mês. Você vai conseguir fazer isso da sua casa? Você já parou para pensar, mano? Se algum dia, eu quando estava no lugar de vocês, eu quando estava no lugar de vocês, que eu estava assistindo live de outras pessoas, e se alguém me dissesse isso, eu ia falar, mano, esse maluco está viajando, velho. Esse maluco está viajando. Só que eu fui lá e fiz. E agora eu ensino para os outros. Pessoal, é isso. Beijão para vocês. Quem ainda não está inscrito, se inscreva, tá? Forte abraço. Tamo junto. É isso, é nóis. E valeu.